Boa tarde família, tudo bem? Esse vídeo é para vocês, porque eu quero agradecer muito a compreensão e a participação de vocês, porque de repente, de uma semana para outra, tudo em nossas vidas mudaram. As escolas foram fechadas, tivemos que ficar em casa, e não evitar essa nova rotina. Eu digo nós, porque eu também sou mãe de dois meninos que frequentam escolas. Então, tivemos que adaptar as tarefas de casa, com o trabalho, com o cuidar das crianças, e esse período que a escola ficou fechada, toda direção, coordenação e professores, pensamos, estudamos em uma estratégia para que as crianças não ficassem sem o aprendizado, sem o estudo. Então, iniciamos a aula virtual, através de celular, tablets, tem o Clube Escola, onde vai as aulas, o Classroom, e todos nós estamos nos esforçando muito, né? Então, peço desculpa se em algum momento do vídeo eu acabei errando uma palavra, gaguejando, porque isso para mim também é muito novo, que nós, professoras, somos acostumadas com contato, né? Com as crianças, de beijo, abraço, ajudar numa letra, ajudar num número, a criança não sabe na mesma hora, a prof já ajuda, já responde, conversa. Então, desse modo de gravar e fazer com que a criança interaja, também está sendo novo para a gente. Então, esse vídeo é para eu falar o meu muito obrigada para vocês, porque sem vocês, sem a paciência de vocês, esse trabalho não teria tanto resultado como está tendo, como eu estou vendo no Face da escola, foto das crianças, vídeo dos pais agradecendo, a felicidade das crianças de via prof falando, né? Então, semana que vem, iniciamos uma segunda semana, e eu tenho certeza que logo tudo isso vai passar. Em breve, estaremos todos na escola novamente. Então, meu muito obrigada por tudo.